Agora, se repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei foder, foder. Mas eu não quero um de cada vez, eu quero todos ao mesmo tempo. E teu DJ ex-dentro, esculacha na pancaria, aí, aquele pico, aquele pico, bora! Vem dizer que é que está, só manda ela pô, só manda ela pô, só manda ela pô, só manda ela pô. Para de frescura, deixa desse perrequinho, eu vou te arrastar pro beco, te levar pro escurinho e vou botando, botando, acertando o seu buraquinho. E vou botando, botando, acertando o seu buraquinho. E vou botando, botando, acertando o seu buraquinho. Todo mundo precisa crer naquilo que tem o desejo. Já é, mulher! Eu creio que eu vou te comer no beco, não. Eu creio que eu vou te comer no beco, não. Já é, mulher! Eu creio que eu vou te comer no beco, não. Já é, mulher! Eu creio que eu vou te comer no beco, não. Quando ela tá solteira, além de ser uma trepadeira, sabe o que essa mina é? Quando ela tá solteira, além de ser uma trepadeira Sabe o que essa mina é? É buquitira, é buquitura Agora cê repara que eu não falei fazer amor Eu não falei transar Eu não falei fazer nieco, nieco Eu falei foder Foder Mas eu não quero um de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Esse é o DJ X, pê Viz colacha na putaria Aí, tá aquele pique Vem, 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 vem Vem, dê, 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 dê Só mandela, pô Só mandela, pô Vem, vem, se para de frescura Deixa desse perrequinho Eu vou te arrastar pro beco, te levar pro escurinho E vou botando, botando, acertando o seu buraquinho Todo mundo precisa crer naquilo que tem um desejo Aê mulher, eu creio que eu vou te comer do beco Quando ela tá solteira, além de ser uma trepadeira Sabe o que essa mina é? É buquitira, é buquitira Todo mundo dela tá solteira, além de ser uma trepadeira Sabe o que essa mina é? É buquitira, é buquitira É buquitira, é buquitira É buquitira, é buquitira